Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, eu tô aqui hoje pra conversar com vocês de novo sobre um assunto muito importante pra quem joga Overwatch. Fala pra mim, quem que não gosta de ganhar um item de um evento ou os itens lendários nas caixas? É sobre isso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar de novo sobre os drops das caixas do Overwatch. Pra você que não sabe do que eu tô falando, eu fiz um vídeo há 6 dias atrás com o título Por que está difícil conseguir skins do evento de aniversário? Nesse vídeo eu explico a minha opinião sobre o que eu tô achando dos drops. Na minha opinião, antes do evento da insurreição, era muito mais fácil de você conseguir itens. E depois que chegou no evento da insurreição, ficou um pouco mais complicado. Antes, eu conseguia apenas jogar e conseguir as caixas, eu nunca comprei caixa. E eu conseguia praticamente completar todas as skins do evento. E nesses últimos dois eventos, eu não consegui praticamente nada. Na insurreição faltou muitos itens, faltou muito mesmo. Só não faltou mais porque eu consegui comprar alguns com o gold que eu tinha guardado. E agora nesse último evento, tá muito difícil de conseguir galera, tá muito mesmo. Então eu falei isso naquele vídeo, eu tava meio que desabafando. E galera, vocês deram um feedback sinistro. O vídeo teve mais de 2 mil comentários. 99% do feedback de vocês. Obviamente eu não tinha como responder todo mundo, eu peço desculpas. Porque são 2 mil comentários. Mas eu já vou usar esse vídeo aqui pra responder. E dizer que 99% das pessoas que concordaram comigo, que estão sentindo que os eventos estão mais difíceis. Eu tenho uma boa notícia pra vocês. Aconteceu o seguinte galera. Aqui no Brasil, existe uma pessoa que cuida da comunidade do Overwatch. Essa pessoa que trabalha na Blizzard, possivelmente deve ter visto o nosso vídeo. Assim como o Jeff Kaplan e outras pessoas que trabalham na Blizzard devem ter visto vídeos de pessoas que são de outros países também. Porque não foi só a gente do Brasil que fez vídeo reclamando sobre isso. Isso aí é um problema geral. Não é só a gente que tá percebendo isso. Mas o fato, o fato é que depois que a gente começou a reclamar e vocês deram o feedback de vocês, falando que alguma coisa parece estar errada. Essa pessoa fez um tópico no fórum oficial do Overwatch pra reclamações das caixas. E eu vou ler pra vocês o tópico. Consolidando o seu feedback sobre caixas de itens. Boa noite pessoal. Seguindo os passos do nosso diretor do game, Jeff Kaplan, no fórum norte-americano, estamos criando esse post fixo para que possamos consolidar todos os seus comentários, sugestões e críticas construtivas para direcionarmos esse material de volta ao nosso time de desenvolvimento. Galera, você sabe o que isso significa? Isso significa que eles estão ouvindo a gente. Isso é uma qualidade que a Blizzard tem, que eles estão ouvindo a galera do Overwatch. Quando a gente acha que tem alguma coisa errada, a gente pode falar sem medo. Por isso mesmo que eu fiz o vídeo. Se eu acho que o sistema de caixas tá horrível, eu vou falar, cara. Ainda mais porque o nosso canal, ele tem sim voz. A gente é mais de 50 mil pessoas. E eu aposto que muita gente desse canal, mais de 90%, gosta do Overwatch. E o feedback que vocês deram nos comentários, com certeza chegou nos ouvidos dessa pessoa que trabalha na comunidade brasileira de Overwatch. Já que eles sabem que a maioria das pessoas tá achando que as caixas estão com problema, eu, principalmente, tô achando muito mesmo que as caixas estão com problemas, que elas estão com mais dificuldade. Eu não sei o porquê. Eu acho que eles têm que arrumar algumas coisas nas caixas que não estão justas. E eu quero aproveitar esse vídeo aqui, pra falar o que eu acho que tem que mudar nas caixas, pra isso chegar de novo nos ouvidos da Blizzard. E quem sabe, na hora que eles forem mudar as caixas, que eu acho que eles vão fazer alguma coisa nas caixas, que isso seja levado em conta. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que deveria mudar nas caixas, é que se uma caixa é do evento, só pode vir itens do evento. Não importa se vai vir 4 sprays, não importa se vai vir 4 falas. Em cada evento, geralmente, a gente tem 100 itens. Então, na minha opinião, nas caixas do evento, por exemplo, do aniversário, só pode vir os 100 itens do evento de aniversário. Eu acho que vai ficar muito mais justo, porque pensa, é muito broxante você abrir uma caixa do evento e ganhar 3 sprays que não são do evento, ou ganhar uma skin que não é do evento, principalmente quando vem uma lendária. Aí vem lá uma lendária, sei lá, da Tracer que nem é do evento e que você poderia pegar quando tá numa época fora de evento. Eu acho que dessa forma ficaria bem mais justo e eu acho que vocês também concordam comigo. A segunda coisa que eu acho que deveria mudar é o gold que a gente recebe por itens duplicados. Quando você recebe uma skin duplicada, quando ela não é do evento, a skin custa 1000 de gold e você ganha duplicado, você ganha 200. Agora, se você tirar uma skin do evento e tirar ela duplicada, você vai ganhar 200 também, só que o preço dela é 3000 e não 1000. Por que que eu não ganho 600 de gold do duplicado do evento ao invés de 200? Por que que não é proporcional? Isso também serve pra sprays, pra ícones, eu acho que deveria ser reajustado todo o gold que você recebe. E convenhamos, até nos itens normais, se eles aumentassem um pouquinho o valor do gold que você recebe, seria muito bom. Então fica a dica aí Blizzard, arruma isso aí pra gente. Eu acho que se fizer dessa forma, esses dois ajustes, as caixas ficariam perfeitas. Tanto pra quem compra, porque o cara foi lá e gastou um dinheirão pra comprar 50, 100 caixas. E o cara pode ganhar várias skins que não são do evento, ou então ele vai ganhar pouco gold pra comprar as skins que ele quer. E eu acho também que fica justo pra quem ganha caixa só upando. Bom galera, seguinte, devido ao feedback muito grande do primeiro vídeo, eu quero que você comente aqui tudo o que você acha que deveria mudar nas caixas. Tudo o que você não gosta nas caixas. E também, eu quero que você vá nesse tópico aqui que eu vou deixar na descrição. E eu quero que você comente lá também no fórum oficial do Overwatch, tudo o que você acha sobre os itens e sobre as caixas de itens do Overwatch. Comunidade brasileira de Overwatch, vamos fazer a diferença e dar o nosso feedback sobre as caixas pra eles melhorarem no futuro. Bom galera, deixa tudo aí nos comentários o que você acha pra gente debater junto. Caso você seja novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo pra ele chegar em mais pessoas. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o White da Central e eu desejo a vocês um ótimo dia. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais galera, fui! Tchau!